Muito bem turminha, vamos pescar, vamos lançar nosso anzol na lagoa, vamos ver o que a gente pesca, agora com atenção, cuidado, olha só, pescamos um golfinho, olha que beleza, vamos lançar, passando um pouquinho, os olhinhos, o capinho, as batanas, muito bela, vamos deixar aqui de lado, de novo, vamos lançar nosso anzol, com cuidado, conseguimos, pescamos, pescamos um cavalo marinho, olha que beleza, maravilha, os olhinhos, as bataninhas, o rapinho, muito bela, vamos deixar aqui, de novo, lançamos o anzol, ó, conseguimos, olha, pescamos uma arraiazinha, olha que beleza, uma arraia, os avinhos, ó, os avinhos, maravilha, muito bela, vamos devolver para a lagoa, isso, vamos devolver o cavalo marinho, vamos devolver o confinho, pronto, agora está todo mundo em casa de novo.